Eu vou te ver, já não sei, eu vou te ver Hey guys, welcome to Dance Freaks, I am Nishant, your dancing professor And in this video, I am going to teach a song about the fighter moving share of the dance moves So without time waste, let's start First of all, we will be standing like this Now we will put the left hand on the cross and put the right hand on the chest And we will start with the pair from the back So we will start 1, 2, 3, 4 4 steps, okay? So 1, 2, 3 and last clap So this way, 3, 4 Then turn and repeat on the opposite side So 1, 2, 3, clap Then 5, 6, 7, 8 Okay? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Okay? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Okay? Then counter, ready? 5, 6, 7, start 1, 2, 3, clap 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, clap 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Desse assim, por aí acrata, uma vez com um pouquinho mais de ser capaz como uma vez mais briga, por aí um, dois, três, quatro... claro? Depois disso, o caminho vai ter de ser, assim, o que? Depois, o meio assim, o meio assim, então, isso vai, então, olha, então, e, 1,2 ,eitarianos, emême ,e é isso aqui fiz fio o eu a Então vamos fazer isso. 5, 6, slowly start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E depois vamos fazer isso, vamos fazer isso assim. Então vamos fazer isso. 1, 2, 3, 4. Ok? Então vamos fazer isso com um pouco mais de novo. Então vamos fazer isso. 1, 2, 3, 4. Ok? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos fazer isso. michael jackson em basic see a pair is the same look one by one Kerem que is my house or pair don't have sat no right shoulder para que have left side turn ho gay for banhame do bar chest pop Kerem muito simple see a right hand left hand left one two ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 And 1, 2, 3, 4, 5, 6 Simple, chica It na quanta garota é? 5, 6, 7, start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 And 1, 2, 3, 4 And 2 times just pop Then we repeat our hands again Then we repeat this last step We repeat our hands again We repeat our hands again We repeat our hands again So cross the right side up Then cross the right side down So 45 degrees, minus 45 degrees 1, 2, 3, 4 4 times करें And right leg को straight करके Oopar फिर नीचर Say 1, 2, 3, 4 2 बर किया And 2, 3, 4, 2, 3, 4 And 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Step करने के बाद करना है So step, step, फिर step चुटकी नहीं बजाएंगे, ताली बजाएंगे So 1 and 2 and 3 and 4 and Okay, दो बार करेंगे So 1 and 2 and 3 and 4 and Then, फिर हाथ वाला वापस continue करें चीक है Counter, 6, 7, Start 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7 and 8 and So, see you in my next video, till then Keep dancing